A minha vida, por exemplo, já mudou tanto e tá prestes a mudar toda de novo. E vai mudar pra melhor? Vai! Vai mudar pra muito, muito melhor, Cícera. Vai voltar a ser do jeito que eu sonho há muito tempo. E a felicidade nessa casa vai voltar a ser completa. Se é assim, que essa mudança chegue logo. E vai chegar. Ah, Cícera, vá se deitar. Você deve estar moída, ralou o dia inteiro, vá. Se jogue na cama. Boa noite. Boa noite, Cícera. Eu já paguei? Ué, seu Jacques, a gente pagou. O Alberto pagou o sanduíche. Mas o que me incomoda, entendeu, é essa pose que ela tem de viúva, porém honesta. E essa história de cinema? Filme de guerra. Me engana que eu gosto. Eu vou dizer uma coisa, hein? Eu vou dizer uma coisa pra você. Fala aí, Cícera. Pra mim? A Nazaré tem uns cachos por aí. E mais não diz. A Giannani falou alguma coisa? Foi, contou algum podre, Cícera? Mesmo que seria um podre, vindo dos lábios de coral da Giannani. Giannani. Jona Jajanani. Jona Jajanani. Jona Jajanani. Vindo dos lábios dela, não seriam podres, seriam assim, flores do campo. Patmos, quatro pneus arreados. O cinco. O estepe também tá. O estepe. Poxelê, diz uma coisa assim. Vai, seu Jajan. Eu ainda dentro do gasto. Eu ainda sou uma carta dentro do baralho. Jona, pode fazer felicidade de muita mulher nessa vida, seu Jajan. É isso? Você me animou, cara. Pera aí. Dona Cíline. Tudo bem aí, dona Cíline? Eu acho que hoje eu passei um pouquinho da conta. Se a senhora quiser, eu posso te levar até a sua portaria. Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Ô, Marcelo, assume aí pra gente. Assume aí. Deixa aí, Marcelo. Nunca vim por esses lados antes. Então é aqui que você mora. E aquela ali é a casa da minha mãe. Será que a... A Jana... A Jnana está ali em cima? A Morena, se eu tivesse uma chance contigo... A Jnana está indo rodar a bolsinha, é? Se não, aproveita. Vai andando até o Pichincha e vê se se perde por lá. É, tudo o que eu quero, viu, Nasa? É sumir de uma vez, tá? Só que pra isso eu preciso de dinheiro. Olha aqui. Eu já te dei dinheiro uma vez pra você sumir pra sempre. Mas você voltou e continua aqui. Bem aqui. Encalhada, no meio da minha vida. É. É, da outra vez eu não cumpri a minha palavra, tá? É, mas agora é sério, tá bom? E tomei uma fia de pular fora dessa história, sabe? Chega de viver perigosamente. Foi o que você disse? É. Ah, de ser escorraçada por você, né, Nasa? Ah, de ter que sair assim, ué? De madrugada, negra, mulher favelada. Ó, eu tô indo, tá? Pra não perder o último ônibus. Meu Deus! Pai, o que é isso? O meu tesouro. Não tá vindo, não? Eu tô de saída, né? Não, é que não antes sim você me respondeu uma pergunta. Você tava lá em cima, os dois tavam aqui de papo. O que que você ouviu, Giannani? De que que você tá falando? Eu não sei de não ouvir nada. Eu não... Ai, o que é isso? Não, sai! Ai, meu Deus, meu cabelo. Ai, meu cabelo lindo. Olha aqui, olha aqui, ó. Cabelo não dói. A próxima tesourada vai doer muito. Claudio e Leandro tavam aqui conversando. O que foi que você ouviu, sua fujiqueira? Pra você mudar o dado? Fala o que você ouviu. Não ouvi nada. Fala o que você ouviu. Não, não, não. Peraí. Tá acontecendo o que aqui? Oi, Leandro. Oi, meu filho. Cláudia. Boa noite. Boa noite. Mãe, eu acabei de descobrir tudo. Oi, meu filho. Oi, mãe. Oi, mãe. Filho. Lindalva. Mãe. Lindalva. Oi. Lindalva. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Graças a Deus. Eu só vim aqui pra gente combinar um jeito de fazer o que eu tô pensando. Fale, fale. Eu quero te machucar a sequestradora da Lindalva. E agora que eu sei quem ela é, eu não posso perder um instante. Eu não posso perder um instante. Mãe, tem que ser já. Eu perdi.